E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomber aqui no canal 3UZ hoje pra mais um vídeo. Tá de novo aqui, muito obrigado pelo carinho, tá chegando agora, bem-vindo. Galera, hoje eu vou falar aqui, ó, três jogos de dedução que eu adoro. Eu vou trazer aqui, talvez seja o meu top três de jogos de dedução, é uma mecânica, um estilo de jogo, né, que eu gosto demais, que é a parte da dedução ali. Talvez eu, professor de matemática, essa questão de lógica me atraia demais. Então eu vou dar a dica de três jogos de dedução que eu gosto demais, que eu jogo bastante e me divertido, divirto muito jogando. Depois, no final, eu ainda vou dar algumas menções honrosas de outros jogos de dedução que eu joguei e gostei também. Então vamos lá, cara. Vamos ver quais são os meus três favoritos jogos de dedução. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja. Seu lugar de diversão. Pessoal, o primeiro jogo que eu vou falar aqui é o Break the Cube, tá? Tem mais material dele no canal. Dois jogos que eu vou falar aqui tem mais material do canal, o outro ainda não tem. Que é o Break the Cube, porque eu escolhi esse. Porque é um joguinho pequeno, um joguinho mais rápido, mais leve, gostoso, muito bom de jogar. Qual a ideia do Break the Cube aqui? Nós temos um, vamos dizer assim, um biombo, que a gente vai escolher, esconder atrás. Um sólido geométrico que a gente vai formar, em princípio, a partir de três peças. E a gente vai pegar da cor do lado de um adversário. Ou seja, a gente vai pegar as cores do nosso lado direito, se não me engano. Lado esquerdo. A gente pega do jogador do lado esquerdo. E a gente vai tentar adivinhar qual é a combinação desse jogador do nosso lado. E aí, na nossa vez, a gente faz uma pergunta. Que pode ser a visão perpendicular de uma das nove números, que é um quadradinho 3x3, tem nove espaços. Ou pedir a linha, que daí ele vai dizer os andares, o que tem. Só que tem um detalhe, quando tu perguntar a linha, todo mundo na mesa tem que falar, incluindo tu. Então, o que acontece? Essa pergunta da linha é bem estratégica, porque ela entrega muita coisa e tu vai ter jogado. E depois, o outro jogador vai ter entregando coisas pra ele também. E de todos os jogadores, porque ele vai tentar adivinhar o do lado, não o teu. Então, uma questão meio circular na mesa ali. Só que tem uma coisa bem interessante nisso, que a terceira coisa que tu pode fazer é tentar adivinhar. Tu pega, mostra, ó, essa aqui é a tua construção. Se tiver certo, tu ganha. Pessoal, esse jogo eu gosto de jogar muito em dois, eu e a Ana, porque tu pode fazer o seguinte. Tu pode jogar ao invés de só com três peças no solo, tu pode botar quatro, cinco ou seis peças. E aí sim. Aí eu acho que o jogo cresce, explode a cabeça, fica bem mais desafiador. A interação é grande, ele é uma disputa bem bacana entre os dois com mais cubos. Mais cubos não, mais peças, né? Que é Break the Cube. Então eu acho ele muito simples de jogar, muito gostoso ali. Em dois com mais peças pra mim mesmo é que ele brilha demais. Então tá aqui o primeiro, né? O Break the Cube. Tem o irmãozinho dele, o Break the Code. Segundo jogo, pessoal, que eu gosto demais, meu top 2 aqui, é o Planeta X da Mipo BR. Esse jogo, pessoal, inclusive enquanto eu tô gravando esse vídeo, ele tá em promoção nas lojas, não entendo por quê. Porque pra mim é um dos melhores jogos de dedução que tem e ele tá saindo num preço muito bacana. Qual é a ideia do Planeta X? Nós estamos tentando encontrar o Planeta X. Então a gente tem uma folhinha onde a gente vai anotando informações e aí nessa folhinha aqui tem os símbolos que a gente vai marcando e o Planeta X tá em um quadrante. E aí tu pode jogar com mais quadrantes ou menos quadrantes, né? Tem um lado inicial e um lado avançado. Só que nesse aí tu não tem interação tanto com... Até tem uma interação ali numa parte que tu faz algumas escolhas com os jogadores, mas a tua interação mais é com o aplicativo. Ele usa o aplicativo, então tu vai fazendo as perguntas pro aplicativo, o aplicativo vai te dar as respostas. E conforme tu vai usando, tu vai te movimentando no tabuleiro. Então quando é uma coisa que te dá muita vantagem, tu vai andar mais. E quando te dá não tá na vantagem, tu anda menos. Porque sempre quem joga é quem tá mais atrás na trilha. Então se eu faço uma coisa que anda muito, pode ser que o outro jogador jogue duas, três vezes até sem eu jogar. Então ele tem essa questão da estratégia também, da interação. Ah, eu vou fazer essa pergunta, mas se eu fizer eu vou deixar o outro jogador jogar várias vezes. Talvez seja mais vantagem, não fazer agora. Então o jogo tem essas minúcias aí. O aplicativo eu acho muito legal, porque muitas vezes em jogo de dedução, Esse aqui superou, tirou pra mim o Creepet da coleção, porque o Creepet tinha isso, né? Eu tenho material dele aí também que dependia muito do outro jogador. Se o outro jogador errasse uma informação, putz, estragava o jogo de todo mundo. Agora aqui não. Se tu errou alguma coisa, que tu anotou errado, que já aconteceu comigo, Bom, aí o problema é teu, tu não estraga o jogo do outro, o jogo segue. Então, pra mim é um jogo assim, muito bem feito, muito bacana, tem muita rejogabilidade. Eu adoro ele demais, assim, gosto mesmo, assim. A lógica dele ali me agrada demais. Eu e a Ana gostamos de jogar bastante ele. Então, é o meu top 2 de dedução Planeta X da Meeple BR, Que galera, eu aí, ó, tá num precinho muito bacana hoje em dia, inclusive, dá uma olhada lá na Bravo Jogos. Galera, e o meu top 1 de dedução, que pra mim é o filé da dedução. É aquele jogo que tu olha o design, tu olha como ele é feito e diz, Meu Deus, que coisa magnífica, que é o Turing Machine. Pessoal, esse jogo aqui eu acho ele muito bacana, eu acho o design dele muito bem feito. Ele é o quê? A gente tá tentando descobrir um código de três letras. Só que ele usa aqui, até vou mostrar pra vocês nesses aqui, Ele usa uns cartões perfurados, que são esses cartõezinhos aqui, ó. E aí, quando tu pega três números, por exemplo, vamos pegar aqui, Deixa eu pegar aqui três números pra mostrar pra vocês. Tem vídeo aqui no canal do Guerra falando desse jogo também, né? Então, quando tu pega os três números aqui, ó, um azul, um amarelo e um roxo e toalhinha, Fica só um espacinho aqui, ó. Só um espaço, tá? Esse aqui é só pra te orientar e aí tu vai botar. E aí vão ter essas cartas, olha a quantidade de cartas que vem, né? É mais de um milhão de possibilidades. Tu vai alinhar aqui e vai ficar apenas um símbolo visível. Nesse caso é um verdinho. E essa carta, ela vai estar associada a uma carta que dá uma informação sobre o código. A gente quer o quê? A gente quer encontrar um código de três números, que variam de um a cinco. Eles podem repetir ou não. E aí, a gente dá essa informação. Ah, se é verde, significa que a tua combinação em relação àquela informação está correta. Se dá um x, ela está incorreta. E a partir disso, tu vai deduzindo. Na tua vez, tu pode fazer até três perguntas pra máquina. Acabou a rodada, todo mundo fez as três perguntas. A gente vai jogando junto ali. Então, tu não tem que ficar esperando eu jogar. A gente bota a mãozinha. Se tu descobriu, tu faz assim. Se tu não descobriu, tu faz pra baixo. Se todo mundo bota pra baixo, mais uma rodada. Se acontecer de dois descobrir ao mesmo tempo, o desempate é quem usou menos dicas. Porque tu não é obrigado a usar as três. Tu pode usar até três. Daqui a pouco, na última rodada, com a última dica... A primeira dica que eu fiz, ah, já descobri. Então, eu não faço as outras e espero os outros jogadores. Assim, eu acho o filé da dedução. Ele é bem assim, ó. Vou dizer que ele não é um jogo simples de entender. Eu já vi aqui. Uma vez jogou eu e mais três professores de matemática. E teve umas coisas que a gente ficou ali, ó, batendo a cabeça. Mas, pra mim, é o filé da dedução. Eu acho genial esse design dele. Eu acho muito bacana. Então, realmente, assim, quando fala em dedução, eu achei que esse jogo elevou, assim, a questão de dedução e lógica a outro nível nos jogos de tabuleiro. Por isso que ele é o meu favorito dos jogos de dedução. O Touring Machine. Uma produção muito bacana. E, galera, como eu falei, né? Esse é um estilo de jogo que eu gosto muito. Tem outros jogos. Eu falei o Break the Code. É um que eu gosto bastante. O Crypto era um jogo que eu gostava bastante. Já acabei me desfazendo dele. Mas tem seu valor. Eu acho muito legal a ideia. A ideia dele, né? Outro jogo de dedução que eu posso nomear aqui é o Foto Perfeita da Meeple.br. Até quase entrou aqui, mas eu quis botar um joguinho pequeno. Então, ele saiu. Que é um jogo, assim, que também tem aquela interação ali. Tentar descobrir onde é que estão as pessoas. Onde é que elas não estão. E, no fim, tu bate uma foto com o seu lar. E aí, se revela as condições e vê quem fez mais pontos. Eu achei muito bacana também. Eu até acho que desses jogos aqui, entre o Planeta X e o Turing Machine, ele é mais simples de jogar. E também é um jogo que merece muito destaque, que é o Foto Perfeita aí da Meeple também, né? Então, dois da Meeple, né? O Planeta X e o Foto Perfeita. Muito legal. Um da Ludens e outro da Galápagos. Então, tá aí, pessoal. Essas são as minhas dicas de jogos de edição. Espero que tenham gostado. Deixa de vocês um comentário. E fala o que achou das minhas dicas. Gostou ou não gostou. E até um próximo vídeo. Aquele abraço.